Como uma maneira de trazer mais segurança, dignidade e evitar com que os visitantes ficassem no sol ou na chuva, o Iapen decidiu criar essa sala de visita. O local também organiza a parte de segurança da entrada do complexo penitenciário. Essa estrutura aqui foi pensada de modo a favorecer, né, não só a questão do conforto, da qualidade, enquanto que você aguarda, né, um momento para realmente visitar a unidade, mas também para organizar essa parte frontal do complexo penitenciário de Rio Branco, setorizando e fortalecendo principalmente a parte de segurança. Todos os visitantes poderão aguardar nesse espaço, pois ele foi feito com base na quantidade de familiares que irão nos dias determinados de visita. Ela vai abrigar de 50 a 100 pessoas, é de rotina, né, a pessoa não aguarda muito tempo assim, então não aguarda muito tempo aqui. Então, é um espaço agradável, né, ele possui uma ventilação cruzada. Ele existe uma certa aplicação da arquitetura prisional aqui, que defende alguns princípios, né, de segurança. Este era o espaço em que os familiares dos reeducandos ficavam esperando para a visita. Ele foi construído há mais de 10 anos pelos próprios visitantes. Um espaço que não oferece, assim, muitas condições e durante o horário que elas ficavam aqui, aguardando o chamamento, elas ficavam numa fila, aqui na frente da guarita, que ficava pegando sol, chuva. E aí foi quando tivemos essa ideia com a nossa infraestrutura. Os procedimentos de visita serão praticamente os mesmos, pois o familiar vai chegar ao local com a carteirinha de visitante e mostrar nesta guarita. E logo em seguida vai aguardar nesta sala, já que no ambiente existe um sistema de áudio que irá chamar esses visitantes. O preso cometeu uma infração, o familiar não pode pagar por isso. Então o benefício está em o familiar vir para um espaço que é protegido das interpérias do tempo, né, do sol, da chuva, onde é um lugar arejado, com banheiro, com acessibilidade, e para ter mais qualidade nesse tempo de espera. Além da inauguração desse local, também aproveitaram para entregar 690 documentos para os reeducandos durante a semana nacional do registro civil do Conselho Nacional de Justiça. Essa ação é realizada em todo o território nacional, né, a ação de confecção de identidade civil, além de outros documentos também, como certidão de casamento, e outros documentos para o interesse do apenado. E essa documentação foi toda realizada à captura de imagens, de informações no presídio, através do Instituto de Identificação da Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.